Música O Academia entra na era cibernética e destaca que hoje no mundo real basta clicar enter para entrar e vencer uma guerra. O mais incrível nisso tudo é que sem tirar um único avião do chão ou deslocar um navio. Bem-vindos a essa nova era. Juristas do mundo inteiro também se preparam para estes desafios. Os desafios jurídicos e técnicos da guerra no espaço cibernético. Tema do estudo de Eliane Saldan, apresentado como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Constitucional no curso de pós-graduação em estrito senso do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Os desafios jurídicos e técnicos da guerra no espaço cibernético. Dissertação de Eliane Saldan, apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito Constitucional no curso de pós-graduação estrito senso do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Para debater este assunto, vamos contar com a participação do coronel e professor de segurança cibernética, Eduardo Valier Viana e André Gontijo, professor de Direito Internacional do Unicef. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do debate de hoje. E você que está nos acompanhando agora vai ver aí um pequeno resumo deste trabalho que será apresentado hoje aqui na Academia. O estudo examina se os ataques cibernéticos constituem armas de guerra. Aponta que, na falta de uma regulamentação específica, o direito de Genebra, de Haia e de Nova Iorque, bem como os princípios, usos e costumes do direito internacional, a cláusula Martens, os tratados e as normas internas servem para disciplinar a guerra cibernética, em especial no que diz respeito à proteção de bens e pessoas civis. Bom, de fato é um trabalho muito interessante, um tema realmente que desperta a curiosidade, Leandro. Agora, eu queria que você dissesse, tem muitas obras para fazer a pesquisa? De onde surgiu a ideia de buscar esse tema para poder trazer e tornar aí um trabalho acadêmico? Não tem muitas obras. A primeira obra jurídica que eu tenho conhecimento, estudada por professores de direito internacional, foi publicada no início agora de 2013, resultado de um trabalho de pesquisa de um grupo de professores da Estônia. Quando eu formulei a minha pesquisa, eu encontrei na legislação e em livros que debatem a governança da internet e as normas do espaço cibernético, como um apoio. O interesse pelo tema veio de um momento que o nosso país acabou tendo várias notícias de ataques feitos a algumas páginas governamentais, quando eu já estava em curso com outro tema. Eu entendi que naquele momento identifiquei uma lacuna de trabalhos e de assuntos e alterei no meio do caminho a minha pesquisa para pensar, e se entrássemos, e se o Brasil ou qualquer país um dia viesse a participar ou a sofrer ataques com características de uma guerra? Que regras que poderíamos aplicar? Que regras que poderíamos invocar? Então, eu comecei essa pesquisa, coletando, fazendo muitas leituras, e acho que eu consegui condensar um pouco disso no meu trabalho. É, porque de certa forma, quer queira, quer não é um assunto assim, digamos que recente, porque, claro, a internet já era utilizada, e aí se comenta muito, talvez o professor Eduardo pode nos explicar um pouco mais, que a internet era utilizada para fins militares, né, nos Estados Unidos e tal. Depois é que veio abrir para estudos, enfim, uma série de outras situações. Mas, de certa forma, esse tema ligado à guerra, necessariamente agora tendo o inverso, que enquanto era para uso militar, tinha ali o domínio. Agora não, já tem um outro lado que consegue manipular também algumas informações. Ou seja, de certa forma, é um assunto recente. Talvez por isso é que não tenha tanta bibliografia sobre o tema, né? É, eu acho que já tem várias pessoas, vários países pensando no assunto, né? Na verdade, as grandes potências hoje, todas, estão preocupadas com esse assunto. E, a despeito da inexistência de uma legislação, já existem episódios, né, relatados muito mais por jornalistas até, às vezes, às vezes, em canais oficiais de estados, mas que demonstram, assim, o potencial de o espaço cibernético ser utilizado para fins não pacíficos, né? E isso se torna mais sério na medida em que a dependência de sistemas informatizados, na medida em que governo eletrônico, comércio eletrônico, e o que é mais o foco de uma eventual guerra cibernética, as infraestruturas críticas, elas estão estruturadas no espaço cibernético. Que não tem um dono, que é partilhado em várias estruturas físicas, lógicas e de conteúdo, e com diversos arranjos internacionais disciplinando o espaço cibernético. Então, não existe uma autoridade governamental, não existe um país que mande, que tenha mandato exclusivo sobre a internet. Então, isso também explica o porquê de não existir uma legislação ainda, porque talvez ela demore um pouco ou talvez ela não chegue a ser consolidada, né? Talvez nós vamos resolver os desafios da guerra cibernética pelos usos e costumes e por regras técnicas, não por normas jurídicas. E depois, lá na frente, eu explico o porquê. É, se não estamos ainda tão bem normatizados, se esse tema não está tão bem normatizado ainda nas relações comerciais, imagina uma guerra cibernética, né? Bom, vamos conferir as principais obras que contribuíram para a elaboração deste trabalho. Ciber War, the next street to national security and what to do about it. Autor, Richard Clark and Robert Kneick. Editora ECO. Segurança e defesa do espaço cibernético brasileiro. Coleção Cenários Brasileiros no Século XXI. Autor, Rafael Mandarino Jr. Editora Kubizak. Bem, Eliane, de que forma cada uma dessas obras, então, contribuiu para a elaboração do seu trabalho? A primeira obra do Richard Clark, do seu co-autor, ela não é uma obra acadêmica, mas ela é muito rica por refletir a experiência dos autores na segurança cibernética. Então, são relatos, são opiniões, né? É claro que não encontram unanimidade, né? Mas, assim, é uma obra para, uma boa obra para ser introduzida no problema que é a guerra cibernética. E o autor foi, consultou, foi, trabalhou no governo dos Estados Unidos por várias gestões e é dele a proposta, inclusive, de criação do comando de defesa cibernética naquele país, né? No governo Bush e implantada depois no governo do Obama. Então, a riqueza da obra reside na experiência dos autores. A segunda obra, do senhor Rafael Mandarino, ela também foi muito útil na medida que ela faz a descrição de como o Brasil está se estruturando, de como as instituições brasileiras estão se orquestrando para cuidar da segurança do seu espaço cibernético. O senhor Mandarino, ele hoje trabalha vinculado ao gabinete de segurança institucional, a um departamento específico de segurança da informação. Então, é uma obra interessantíssima também para entender a complexidade da gestão do espaço cibernético. E a terceira obra? E a terceira obra é um autor do Instituto Rio Branco, Everton Lucero. É um excelente trabalho também para demonstrar como a governança da internet exige a interlocução com vários atores, estatais e não estatais, né? E isso tem reflexos até mesmo num diálogo sobre guerra cibernética no futuro, né? Ou que já possa estar ocorrendo. Bem, eu queria agora que você nos passasse, nos apresentasse o seu trabalho, o que ele traz e quais são as suas conclusões. Tá certo. Eu procurei fazer no meu trabalho, primeiro, uma descrição de como funciona, como o poder está diluído no espaço cibernético, né? Como as regras técnicas podem impactar nas estratégias de defesa, nas estratégias de segurança. Como vai ser difícil, talvez, chegar a um consenso. Porque o funcionamento do espaço cibernético, ele se desenvolve em torno de recursos críticos, né? Em torno de tecnologias, algumas de governos e algumas de empresas. E nós temos esses arranjos que promovem esse diálogo, mas é evidente que quem tem, ostenta o poder para ser interlocutor sobre esse ou esse ou aquele assunto, ele não pretende abrir mão disso, né? Ao mesmo tempo, como usuários mesmo, como países dependentes que somos, como qualquer país hoje é da internet, é interessante conhecer como isso funciona até para poder desenvolver mais uma interlocução mais ativa, que inclusive é a sugestão da obra do Everton Lucero nesse sentido. Então, o primeiro capítulo eu desenvolvi para demonstrar como seria esse novo campo de batalha, né? Ao lado de outros, terra, mares, espaço aéreo. O segundo capítulo eu explico, além dessa estrutura no Brasil, de como o governo está estruturando a sua defesa, a sua estratégia de segurança. E também eu relato alguns casos já noticiados, né? Nós ainda não temos um evento oficialmente reconhecido como um ataque de guerra cibernética. O que mais se aproximou disso são casos concretos que eu vou comentar, mas que não são reconhecidos pelos seus atacantes, né? Pseudo-atacantes ou apontados assim pela imprensa. O caso mais próximo que se tem notícia foi, ocorreu em 2010, quando os Estados Unidos cogitaram a utilizar uma estratégia de ataque cibernético contra a Líbia, em conjunto com estratégias de guerra cinética, de guerra convencional. Isso não ocorreu justamente porque surgiu a dúvida a respeito das consequências, que são imprevisíveis, né? E essa é uma limitação do direito internacional. Se você não pode prever as consequências de uma arma, de uma estratégia, você não pode aplicá-la. E também não se sabia ao certo se o presidente poderia autorizar esse ataque ou se ele deveria ouvir o Congresso. Então, fora isso, nós temos vários e vários relatos, vários países se autoacusando, né? De Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Rússia. Mas nenhum, até hoje, veio oficialmente dizer, eu vou utilizar dessas estratégias de guerra, né? Recentemente, em fevereiro, agora, início de fevereiro de 2013, o governo dos Estados Unidos, oficialmente, num discurso oficial, ele cogitou, anunciou para o mundo que eles consolidaram o entendimento do país, no sentido de que ele tem mandato, tem competência para autorizar, inclusive, um ataque cibernético preventivo, né? Eu vou explicar depois, na regulamentação disso, qual que é a consequência e que pode ser que isso pode ser utilizado. No terceiro capítulo, eu fiz uma coletânea de todas as regras que hoje balizam tanto o uso da força, que é a exceção, né? Não é... A humanidade toda lutou anos e anos para construir segurança e paz internacional, mas, quando se trata de defesa de soberania, defesa de território, defesa da sua autodeterminação, todo o país tem, numa hipótese extrema, a possibilidade, sim, de recorrer ao uso da força, né? Então, as hipóteses são de sofrer um ato de agressão ou, então, de estar na iminência de ser agredido. Isso legitima, de acordo com a Carta da ONU, a utilização do uso da força. Nesse contexto, os ataques cibernéticos, as armas cibernéticas, passam a ser, na minha opinião, uma nova arma de guerra, né? Pelo potencial que ela tem de atribuir vantagens ao país, né? E de dominar o seu opositor, né? Ocorre que, assim, o uso da força, ele é limitado por outras regras que objetivam minimizar as consequências, né? Então, o país pode, na defesa da sua soberania, se valer do uso da força, mas ela não é limitada. Ela não pode ser limitada. Ela tem regras para minimizar os danos às pessoas, né? E os danos aos bens. Então, o que que isso soa quando se pensa num ataque cibernético? Como que eu vou discriminar, né? O primeiro limite é você escolher, o seu alvo deve ser exclusivamente militar e a consequência daquele ataque deve ser proporcional ao seu objetivo militar, ao objetivo militar do país. O princípio da distinção, o princípio da precaução, eu preciso tomar todos os cuidados para que as consequências do ataque cibernético sejam as menores possíveis e que eu atinja sempre alvos militares e não alvos civis. Isso fica muito difícil de ser feito no espaço cibernético, onde essas estruturas interagem o tempo todo. Nós não temos uma internet civil e uma internet militar, né? Alguns países até retiram do espaço cibernético da internet algumas funções de Estado, mas de uma maneira geral, a internet é uma rede utilizada por civis e por militares. Então, a precaução e a distinção, ela fica muito difícil de ser aplicada, né? Quando se pensa em ataque cibernético. Outra limitação é previsibilidade dos danos, né? Um apagão que se faça, por exemplo, se tivesse ocorrido na Líbia, por que não foi feito? Porque a consequência desse apagão poderia ser nefasta para civis, atingir hospitais, atingir outros alvos que não militares. Então, essas dificuldades que as pessoas que se interessam pelo tema, que venham a se interessar, devem começar a amadurecer. O nosso marco legal hoje trabalha também com o critério, assim, de autoria, definição de autoria. Um ataque cibernético pode ser camuflado. Um ataque cibernético pode ser feito pelo próprio Estado que está acusando o opositor de ser o autor do ataque. Como é que eu vou, que critérios eu vou utilizar para ter a segurança? Um exemplo hipotético, o país A acusa o país B. Ele mesmo pode ter implantado aqui no país B uma bomba, lógica, e desferiu um ataque e ele pode invocar esse fato como uma permissão para ele revidar, inclusive com força militar convencional. Então, o nosso marco legal... Cavando ali um motivo. Cavando. Ele pode se, não imagino, assim, por melhores que sejam as intenções dos governantes, isso é tecnicamente possível de ser feito. Então, o que os operadores, os pensadores do tema devem fazer é descobrir um novo marco legal que seja adequado para o espaço cibernético. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Daqui a um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates desse tema. Vamos saber um pouco mais do trabalho. Por ora, vamos a esse rápido intervalo e já já estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Academia e em destaque a dissertação da mestra em Direito Constitucional, Eliane Saldan, os desafios jurídicos e técnicos da guerra no espaço cibernético. Bom, antes de darmos início ao debate, vamos ver algumas teses e dissertações jurídicas que já estão disponíveis no mercado editorial e também nas bibliotecas virtuais. Execução de interesses individuais homogêneos. Análise crítica e propostas. Tese de doutorado de Gustavo Milarré Almeida. Disponível na Biblioteca Digital da USP. A Regulamentação Internacional dos Transgênicos. Contradições e perspectivas. Tese de doutorado de Maria Cristina Ferraz Alves. Disponível na Biblioteca Digital da USP. A relevância do elemento subjetivo na fraude de execução. Tese de doutorado de Rodolfo da Costa Manso Real Amadeu. Disponível na Biblioteca Digital da USP. Bem, eu vou pedir ao professor de segurança cibernética e também coronel Eduardo Valier para que dê início aqui ao nosso debate. Obrigado. No ano passado, em junho de 2012, nós tivemos a conferência sobre desenvolvimento sustentável Rio Mais 20. e, pela primeira vez, se preocupou com a segurança cibernética. Então, a segurança do evento como um todo foi feita pelo Ministério da Defesa e a segurança cibernética eu tive o desafio de coordenar. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu gostaria das suas considerações, é que a ONU assumiu o Rio Centro, assumiu o espaço, achou até a bandeira fisicamente e se colocou ali presente. E houve todo um entendimento sobre engajamentos, processos, políticas, formas de atuar em relação à segurança cinética. Mas, em relação à segurança cibernética, ficou uma lacuna. Nós trabalhamos muito para que os eventos que aconteceram não fossem de grande monta e não trouxessem grandes problemas. Mas, ficou sempre aquela pergunta, como agir em conjunto com a ONU, com o governo brasileiro, em relação à parte de segurança e, provavelmente, defesa cibernética, se ocorresse algum evento maior? O que é que... Acho que essa dificuldade passa, primeiro, pela ausência de regras e também pela dúvida a respeito do mandato, a quem cabe fazer, o que e como. Em um caso extremo de um ataque, quem teria a competência para reagir, para preservar provas e, depois, até para uma punição. E, se tratando de um evento internacional, como tantos outros que o Brasil vai sediar, eu entendo que o primeiro passo seria pensar, realmente, no memorando de entendimentos. Fazer um entendimento muito claro de atribuições e de critérios. Na hipótese de ter ocorrido algum ataque efetivo, de ter ocorrido algum prejuízo, que, felizmente, não ocorreu, a ONU, como responsável pelo evento, teria que desencadear o seu sistema de defesa, se isso estivesse relacionado a um uso da força não legítimo ou legítimo que fosse. Aí, isso não seria legítimo, hipótese alguma. Se fosse uma questão de segurança pública, do interesse interno do país, aí, nossa própria Constituição, as nossas leis, estabeleceriam já esse mandato de uma maneira mais tranquila. A grande dificuldade que eu vejo, que haveria, seria em relação a uma falta de uma definição com a própria ONU. Então, talvez aí, venha um aprimoramento para os próximos eventos, da maior importância, inclusive, até porque os eventos internacionais são situações que despertam muito interesse, por mais pacífico, o Brasil é um país de tradição pacifista, nas suas relações internacionais, mas por estar com o mundo todo voltado para si, pode se tornar uma boa situação para propaganda terrorista. Então, é sim algo que nos preocupa, deve nos preocupar e devemos ter um plano de ação para o caso de sofrermos algum ataque. Bom, já que a professora está citando esse ponto, essa relação internacional, embora a internet não tenha tantas fronteiras, nós vamos aí agora contar com o professor André Gontijo, que é justamente professor de Direito Internacional. Obrigado, Rimac. Eliane, meus parabéns. Eu congratulo você pela sua brilhante exposição e pela sua brilhante construção da sua dissertação. E, dentro dessa perspectiva, eu noto que o seu tema, ele está encaixado ou enquadrado no Direito Internacional, uma ideia muito interessante do Jürgen Habermas e da professora Delmas Marti, do Colégio de França, que é a ideia de globalização dos riscos. Ainda que eu, o Rimac, o professor, não tenhamos acesso à internet, algum ataque em um ponto local, dentro do nosso planeta, pode ocasionar uma desgraça, uma tragédia global. Então, aquilo que acontece em um determinado ponto do planeta repercute em toda a parte do mundo, o que nos torna uma sociedade globalizada, uma sociedade internacionalizada. Então, o seu tema, ele se apresenta como esse tema interessante justamente pelo alcance que se tem, que é o alcance global. Dentro dessa perspectiva, nós temos a anomia do Direito Internacional. Então, nós precisamos encontrar uma solução. Essa solução seria uma solução global, colocada pela ONU, ou seria mais interessante uma solução fragmentada, uma construção ou entendimento a partir dos costumes ou a partir da interpretação normativa, dentro dessa perspectiva do Direito Internacional Contemporâneo, de governanças governanças locais ou governanças regionais, uma governança interamericana, uma governança promovida pela Liga Árima, uma governança promovida pelo Eixo Sul, pelos BRICS, uma governança promovida pelo conserto da União Europeia. Qual que é a sua opinião? Seria mais interessante iniciar uma governança local para se chegar à governança mundial, dentro desse tema, desse ajuste normativo, ou a ONU já detém uma legitimidade para iniciar os trabalhos de diálogo dentro desses países, nessa perspectiva de uma governança mundial? Eu acredito que a primeira tarefa deve, sim, numa situação de anomia, olhar para as regras que existem e recorrer aos princípios do direito internacional, aos usos e costumes e, numa eventualidade, fazer essa interpretação, que hoje é feita pela Cruz Vermelha, inclusive. Ela já se debruçou sobre o assunto, ela disse, sim, que em se tratando de um conflito armado, os ataques cibernéticos vão ser limitados pelas regras do uso da força de uma guerra convencional. Mas isso não resolve tudo. Como eu coloquei, nós temos problemas insuperáveis hoje, que as regras, nem os costumes, porque é muito novo, não há um costume ainda consolidado, não há uma jurisprudência, não há doutrina sequer, que é justamente, em se tratando de um ataque, uma guerra cibernética, das consequências, como pensar nisso em termos de prevenção ou de repressão, se começamos pelos blocos ou se atribuímos isso a um organismo internacional. Vai depender muito do diálogo dos países, do esforço diplomático, do esforço dos governos e até onde cada país vai querer abrir mão um pouquinho das suas armas, forças cibernéticas em prol da paz mundial, que seria o ideal, seria o desejável, mas talvez o tópico. Quem tem poder tem de abusar dele, a utilizar. Então, já existem iniciativas regionais, a OTAN é um bom exemplo disso. Outros blocos já estão se estruturando, eu acho que é um primeiro passo, mas eu acho que se pensar numa solução global, precisa ser de um organismo multilateral, com aceitação claro de todos esses blocos, de todos os países. Acho que a ONU hoje tem sim essa legitimidade, mas eu não sei se isso vai ser aceito pelos demais países, pelos demais blocos. Acho que é um esforço, é o nosso desafio, acho que é o tema das relações internacionais do futuro, verificar até onde os países estão dispostos a dialogar. Até porque uma solução em bloco, ela pode não funcionar nem mesmo para aquele bloco. Se ele não detém os recursos críticos da internet, se ele não detém domínio para controlar as tecnologias que um outro bloco está desenvolvendo, esse esforço é muito válido, mas ele pode não resolver a situação. E na minha opinião, o ordenamento, as normas, o direito, talvez ele não tenha a solução completa. Ele vai ter que dialogar com a técnica, com as regras de funcionamento do espaço cibernético, talvez para construir um novo paradigma. que não considere mais a identificação da autoria como requisito para uma defesa. Isso é muito delicado e muito perigoso, mas hoje isso é quase impossível de fazer. Então, será que nós vamos substituir esse critério por um critério de responsabilidade? Ou nós vamos pensar no novo protocolo de comunicações? Não é simples construir uma nova internet. Ela, quando foi gestada, ela não foi gestada para a guerra. Ela foi feita por um canal de comunicação aberto, livre. Esse caráter anárquico, sem fronteiras, isso explica o próprio desenvolvimento da internet. O problema é que agora, quando ela se tornou uma ameaça à segurança dos países, ela já está consolidada e uma mudança no seu funcionamento não é algo simples, não é algo trivial. Então, eu acho que os blocos, sim, devem pensar nos seus critérios, nas suas tentativas, nos seus esforços. Mas, assim, na internet nada acontece em bloco, nada acontece sozinho. Então, vai ter que ter um critério universal, um esforço, um consenso. É, daqui a pouquinho vai ser um assunto tratado tal como, quer dizer, corre esse risco, né, do tratamento de urânio, né? Então, corre esse risco. Exatamente. Bem, eu quero aqui agradecer a Eliane Saldan, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui na Academia. Parabéns, um tema muito interessante também ao professor e coronel Eduardo Vallier e ao André Contis, também nosso muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar desta discussão. Lembro que você também pode participar do programa. Para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para o e-mail. Anote aí, academia.stf.jus.br E o programa está disponível também na internet, www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma